Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores munícipes aqui presentes. Uma satisfação tê-los aqui. Eu quero dar parabéns ao senhor vereador Castilho pela sua posição frente a essa situação. Eu acho que chegou a hora de a gente realmente conversar com o novo reitor e verificar com o executivo também a possibilidade de a gente resolver esse problema, dando bolsas de estudo para as pessoas que estudam na UniUV. O que eu vou falar aqui, na verdade, não vai resolver em nada. É o assunto que o V. Exª, o vereador Daniel, entrou. Infelizmente, a gente não tem esse poder de fazer com que as coisas... Lógico que a gente pode começar dando exemplo para o PP aqui no município. Mas, como eu tenho falado aqui, as coisas descem igual abaixo, descem de cima para baixo. E a reforma política, que a gente tanto fala, a necessidade que se haja, que se tenha, que faz com que realmente a política seja mais igual, mais justa, em que todos que são candidatos tenham condições de sair com igualdade. Eu vejo, sim, com muita preocupação. Acho que deve ser feito, sim, esse trabalho de impedir a doação de empresários em campanhas, ou que se declare, não seja afeito através do Caixa 2. Mas também sou contra o financiamento público de campanha. Porque a população já tem tantas carências, e aí sair dinheiro público para a campanha eleitoral é o fim da picada. A gente tem exemplos como a Itália, um país tão corrupto quanto o nosso. Tão corrupto quanto o nosso. Foi feito lá a Operação Mãos Limpas, que levou os juízes. Mas isso depois de anos de trabalho da justiça, para conseguir acabar com a máfia, ou amenizar aquela situação. E no Brasil não passa disso, é uma máfia. Sempre foi, e não é de hoje. Nós somos, não tenho nada contra portugueses, espanhóis, ninguém. Nós fomos colonizados por portugueses, mas aqui chegaram nesse país tudo o que não prestava em Portugal. A corrupção está impregnada no povo brasileiro desde o início, desde o descobrimento. Já começaram com os índios, os portugueses subornando os índios com pequenas coisas, cachaça, espelhos e tantas outras coisas. E sempre foi assim. A gente, basta você ser candidato e ver o que acontece numa campanha eleitoral. E não é só da parte do político, existe o comprador de votos, mas existe muito mais vendedor de votos. É triste você pedir voto numa campanha eleitoral, chegar numa casa e bater palma, e o cara diz, ó, eu voto em você sem me arrumar uma areia, um gás, uma pedra, um cimento, um adubo, uma gasolina. Mas isso de cada 100 casas que você chega, em 95, pede. Então, a corrupção vem da própria população. Já corrompe o político antes dele chegar aqui. E isso é que nós temos que mudar. Quando a população quer e cobra honestidade dos políticos, ela também tem que fazer a sua parte. Muitos dizem assim, não, se eu pedir e ele me der, tudo bem, ele não vai fazer nada por mim mesmo. Não é assim, não é essa a mentalidade que a população deveria ter. Lógico que há muitos e muitos anos a gente tem visto em nosso país o descaso. O descaso com a população falta tantas coisas prioritárias para se ter uma vida digna. E se vê uma corrupção tão grande. Nós tivemos tantos. Isso aí já vem... Olha, eu poderia até citar lá atrás esse negócio. Mas não é todos os governos. Todos, sem exceção. E isso, infelizmente, eu não vejo uma saída tão rápida. Eu acho que a Polícia Federal está fazendo um belo trabalho, tem mostrado aí firmeza. O Ministério Público tem feito sua parte. E eu acho que o que precisa... Quando... Esses dias atrás eu estava falando e eu não sei se vão gostar do que eu falar, mas eu sempre falo o que eu quero e não o que eu penso, não o que as pessoas gostam de ouvir. Quando falam dos políticos atuais, das corrupções, imaginem, senhores, que nós todos aqui começamos a trabalhar com 12, 13 anos, 14 anos. Nós todos aprendemos com nossos pais os valores como honestidade, valores como respeito. Hoje, os senhores, olhem nessa juventude, olhem a juventude que está próximo à casa de vocês. Quem respeita o idoso, quem respeita a criança, o jovem, a família. Esses são os políticos do futuro. Pensem, os senhores, como vai ser a política do futuro. Onde sempre você vê pessoas sempre querendo se beneficiar de uma situação. Principalmente a juventude hoje em dia. Temos muitos jovens que estudam, mas esses ainda têm valores que vêm de pai ainda. Mas a grande maioria dessa juventude, senhores, está perdida. Droga, sexo, não trabalham porque a lei impede. Coisas, roubam, matam. É muito mais fácil o cara ir lá tirar daquele coitado, daquele trabalhador, que trabalhou o mês inteiro para ganhar seus mil, mil e duzentos reais, do que pegar no batente. É muito mais fácil para ele. Ele não se esforça, o seu esforço dele vai se enfiar com uma faca, com um revólver, chega lá e passa o dinheirinho aí, que você levou, suou para ganhar durante 30 dias. E assim, senhores, infelizmente, o nosso país está sendo formado. Formado com essa mentalidade política, com essa mentalidade da população. Os valores familiares se acabaram. Eu sempre fui a favor da igualdade. Homem e mulher não existe diferença. Mas, a partir do momento em que a mulher saiu de casa para ganhar, ajudar o marido a trazer o pão, a trazer o conforto necessário para a sua casa, acabou-se a família. Ela deixa seus filhos com estranho. Pessoas que não têm comprometimento nenhum com a educação daquela criança. Então, senhores, é algo assim que devemos realmente pensar bem e analisar o que tem acontecido, as coisas que têm acontecendo. Não vamos mudar, não sou eu que vou mudar isso. Estou apontando o que eu vejo. Muito obrigado, senhor presidente. Seria isso.